3, 2, 1... Fala Galeria! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Fala Galeria! Fala Galeria! Fala Galeria! E o Barba Negra já começa esse vídeo se lascando. Calma que é só o começo. O vídeo de hoje está sensacional e isso aqui é só o começo. O vídeo de hoje tem muito desafio e muitas, muitas, muitas consequências! Isso mesmo! Já comecei me lascando. Então já deixa o like aí, comenta, se inscreva no canal e ative o sininho que está começando mais um Dentro da Caixa! Vou passar para não bater. Dentro da Caixa! Hã? Desculpa. Você está com o quê? Desculpa. Machucou aqui, né? Você, né? Ele já começou se lascando. Eita! Nóis, hein? Calma, 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 calma. Dentro da Caixa! É isso, galera! A última vez que nós tivemos aqui foi para fazer uma... Brincadeira! É verdade! Ninguém lembra que eu estava fazendo uma live! É brincadeira! É, nós fizemos uma live! Ah, na verdade! Foi a live mesmo! É, nasceu uma live brincante com copos e bolinhas de ping pong e tinha consequências! Mas a única! Pedro, nosso segundo cinegrafista, preparou algumas bolachas com algumas coisas ruins dentro. Só que eu achei que as consequências estavam muito fracas. E eu fui conversar com o pai do Nakano e Japa conhece muitas comidas de Japa e comidas que são muito ruins. É, bem exóticas. Eu, eu, eu não me responsabilizo por nada. E eu fui falar com o pai do Nakano, Nakano Pai, para pegar umas coisas bem ruins, para deixar essa consequência mais pesada dessa vez. O Pedro está lá preparando tudo e já vem aqui. Hoje vai rolar aqui uma gincana que provavelmente a gincana vai ser de dois episódios. Hoje nós vamos fazer brincadeiras apenas com copos e as consequências que estão sendo preparadas. Vamos lá! Vai dizer que não escutou a gente no Spotify. Ah, nem no Disney. Nem no Apple Music. Então, link aqui embaixo. Primeiro link. Primeiro link da Denise. Vou escutar a gente, sigam a gente, compartilhem até com o papagaio para aprender nossas dúvidas. E também tiktok, eu quero ver danças. Na mesa aqui. Até! É isso aí, todas as plataformas digitais. É isso galera, como eu falei no vídeo de hoje, são brincadeiras com copos. Vão ser quatro disputas com copos. Quatro? Quatro. Quem perder, vai comer aqui uma consequência. Tem essa consequência aqui, que são coisas ruins. Muito ruins. Só que o nosso segundo cinegrafista, Pedro, foi quem montou. O que eu sei é, que no meio disso tudo aqui, tem uma coisa que é boa. Pensa no tio Pedro. Que é algo bom. O resto é ruim. Bom, é isso. Sem mais delongas, vamos começar aqui o vídeo. E vamos... Para começar, vamos tirar dois ou um aqui ó. Dois ou um. Leleque e Barba Negra, time roxo, contra o time azul, sem nome e dedeira. O boi. O boi. O boi. O boi. A salavista também. Bom galera, é o seguinte ó. Vamos começar com um jogo simplesinho. A boa é o seguinte, um copo para você. Um copo para mim. Ou seja, vocês começam aqui com roxo. E roxo. Vocês começam com roxo embaixo e eu com azul embaixo. A onda é o seguinte, a gente tem que ir passando os copos de cima para baixo. Um por um, até o copo azul chegar em cima. Quem fizer isso mais rápido, ganha. Valendo? 3, 2, 1, já. Tchau, tchau! Termineu! Agora chegou a pior hora. Agora é o seguinte, o Vivi vai escolher um pro Dê e o Dê vai comer. Ó, é de uma vez na boca, tá? Vamos lá. De uma vez na boca, de uma vez. O que que ele comeu? Missou. O que que é missou? É gostoso? Não, é gostoso depois feito, não é cru não. Começou a apertar a prega boca aí, ó. Azedo. Azedo? Azedo. Muito azedo. Missou. O que ele comeu foi missou. É isso aí, azedo. Vamos nessa, vamos pra segunda disputa. Vamos pra segunda disputa. É, começar aqui. Vamos pra segunda disputa. Sem nome contra o Barba Negra. 3, 2, 1, galera. Vai Barba, vai Barba. Corre Barba. Usa as suas mãos, cada hora com uma, que é mais fácil. Ah, foi assim que eu ganhei, hein. Rápido Barba Negra, rápido Barba Negra. Vai Barba Negra. Cara, isso aqui demora. Vai Barba Negra. E aí, fica demora. Fica demora. Vai Barba Negra. Vai Barba Negra. Não. 2, 3, 3, 3, 1. Um. 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 Barba Negra. Se lastrou. Não, toca, Boqui. O coração dele está sacando Eu me lasquei Vou comer esse negócio Escolhe aí pra ele Isso aqui parece a morte Ah não, tudo na boca É a peça do tio Pedro Ah, ele pegou a peça do tio Pedro Ele pegou a peça do tio Pedro E essa é a minha preocupação Porque daqui pra frente Não tem mais nada bom O resto é tudo ruim A peça do tio Pedro é pão com manteiga E nescau Essa era a peça do tio Pedro Essa era a única coisa gostosa Agora o resto é tudo ruim A segunda rodada vai funcionar o seguinte A gente tem que empilhar os copos Com papel no meio Os quatro Essa rodada é cooperativa Um empilha, o outro puxa o papel Quem puxar o papel O copo tem que cair dentro Um copo empilhado no outro Ou seja, no final tem que estar assim Todo mundo preparado aí? Vamos lá 3, 2, 1, valendo Vai Barba Rápido Barba Rápido Barba Não Tem que colocar os quatro Ah tá Ah, colocar as barbas Então Vai Barba Vai Barba Beleza, beleza Passa por favor Ai não Tá com medo gente Tá com medo Vai Barba Vai Barba Vai Barba Fé com fé Fé com fé Fé com fé Põe no canto Põe no canto Barba No cantinho No cantinho É Não tanto Não tanto Não tanto Olha Coloca mais na ponta aí Olha Que ladrãozinho Não Tem que arrumar o primeiro Arruma o primeiro E faz um com um lado Ou outro com o outro Cara Esse é difícil E aí Barba Parou, parou, parou Rento, rento Ah não Não Meu Deus Que tensa Cara Esse é difícil Jogo cooperativo Os dois se lasca Escolha outro Escolha outro Escolha outro Vai, vai, vai Agora eu quero ver Ó O Dê comeu Niguari É Niguari? Niguari Niguari E o Nakano Pasta de bolo Pasta de bolo? Nakano comeu Pasta de bolo Dá um close nesse rapaz Dá um close nesse rapaz Ana Maria Vai Hummm Ana Maria Vai Hummm 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 Eu não estou conseguindo engolir Tá ruim pra engolir? Ele vai dizer Pega uma Pega uma Pimenta Não, aqui não vale nada Não vale beber água Não vale nada Pega uma Pimenta Meu Deus do céu Não vale nada Não vale nada Pimenta uma pedra. Bom, vamos para a nossa última disputa aqui de hoje. E essa aqui nós vamos fazer em duas etapas. Tem oito copos, certo? Certo. Para cada lado, com água. Ou seja, nós vamos jogar separadamente, sabe? Vamos jogar água no canal. Quando falar já, a gente tem que beber a água e girar o copo, para ele cair com o fundo para cima. Se fosse eu e o Dedê, eu faria quatro copos. Depois o Barba Negra disputa com o Nakano, mais quatro copos. Três, dois, um, já! Vai, Barba, vai, Barba, vai, Barba. Aí, Barba, vai, Barba. Isso, Barba. Estou fazendo o Nakano com medo. Vai, Barba, vai, Barba. Caraca. Quase, quase, Barba. Aí, Barba. É isso. Vai, Barba, vai, 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 vai. Não perde não, Barba, por favor, vai. Vai, Barba, vai, 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 Barba. Ele já te alcançou, Barba, corre aí. Boa. Boa. Última. Vai, corre, Barba, corre. Vocês estão empatados. Quem virar, ganhou. Aê, Barba. oee, Barba. Saiê. Uuuuu Ahhhhhhhh Oi. De novo? Meu de céus. Esse é o mani ele vai cantar. Vire por favor, escolha. 3, 2, 1, vou falar. Ele já sabe o que que é. Wasabi. Maravilhoso. Pra ele é de boa, cara. Esse povo do olhinho puxado, pra ele é de boa, quem vê wasabi. Ele faz todo dia. Você coloca até bastante, mas no café. Ele toma wasabi com café de manhã em casa. O ruim de comer isso agora, aqui com pano, é que os dois estão fazendo uma massa. É, ele já é uma massa, né? Ela sabe, é uma pasta, né? Violente. Pelo menos foi assim que eu peguei quando eu acampar. É uma pasta. Prensa no meu aparelho. É. Ah. Agora a minha nariz começou a abrir. Vamos pra disputa aí, bebê? 3, 2, 1, já. Eu não sei porque eu fiquei com água na boca, aí eu fiquei com água na boca. Eu também fui também. Eu vi, depois que eu virei o copo. Olha, olha, olha. Depois que eu virei o copo, eu cumpri. Será que é muito bom pra dede? Caramba, super grande lavada pra dede. Erra, D. Vai, D. Erra mais, D. Vai, D. Você consegue? Erra mais, D. Agora você consegue, hein? Erra, D. Erra, D. Agora. Erra, D. Erra, D. E agora? E agora? E agora? E agora? Uuuuh. 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 Ah, só come. Mas não é bom eu perder porque na live fica todo mundo. É, o Lelec tem que comer porque o Lelec só ganha. Tá bom, eu perdi. Vou comer. Vou comer. Vamos lá. Não, não é bom. Só tem esse um. Vai comer com papel mesmo? Ah, eu adoro esse, hein? Putz! Meu Deus do céu! É bom, mano. Só tem tanta água aí. Não, 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 não. Bebe essa água aí. Meu Deus do céu, cara, como que é o nome desse negócio? Homeboshi. O que? Homeboshi? Homeboshi nada, rapaz. É o que? Como que é? É uma pastinha bem azeda. Azeda e Salsato pra besteira. Gostou? Moço do céu, é ruim demais. Vamos colocar no café também. Gente, olha, não sei como tá os outros, mas... Esse tava ruim, hein? Bom, vamos atualizar o placar aqui. Tá três pra mim, Barba Negra, time roxo. E dois para o time azul. Tá suando, né? Cara, tô suando e tá ruim pra besteira esse gosto aqui. E vamos encerrando o vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. O final dessa disputa vocês acompanham na próxima sexta-feira. Porque ainda vai rolar mais disputas e disputas diferentes. E com essas coisas ruins aqui. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Comente. Se inscreva no canal e ative o sininho. Que está terminando mais um... DENTRO DA CAIXA! 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 CANTRO DA CAIXA! DENTRO DA CAIXA! CANTRO DA CAIXA! DENTRO DA CAIXA! começando aqui as nossas disputas e lembrando que quem perder tem essas consequências aqui ó essas coisas ruins aqui a outra em salgada tudo ruim tudo ruim lembrando que no meio tem um bênção do tio pedro o resto é tudo essa primeira disputa vai funcionar da seguinte maneira nós vamos decidir aqui com nossos times quem joga a garrafa e quem vira o copo o primeiro tem que virar a garrafa e ela cair em pé e o segundo precisa bater o copo na garrafa joga de novo virou o copo na garrafa tira o copo volta o primeiro jogador joga a garrafa novamente e aí o segundo competidor vem para tentar acertar o copo que ele tem entendido então vamos nessa três dois um valeu alguns momentos depois dois mil anos depois dois mil anos depois passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo o 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 ao o o o o o o tem que encher de bolinhas até encher o copo de bolinhas aqui vai dar 4 bolinhas 4 bolinhas ok pode segurar o copo porque o copo está sem água porque o copo não cair 3 2 1 o 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 espero que vocês tenham gostado dessa super disputa aqui se você gostou deixa um comentário aí deixa sua sugestão de outros desafios pra gente fazer outras consequências quais outras consequências mais pesadas pode vir por aí deixa um comentário isso mesmo então já deixa o like comente se inscreva no canal e ative o sininho está terminando mais um dentro da caixa dentro da caixa dentro da caixa dentro da caixa